Eu estou fazendo parte do festival como integrante de um grupo que produziu A Noitada de Samba, esse documentário que está concorrendo aí, o melhor filme, participar dessa grande festa, isso é um happening maravilhoso, onde se te encontra pessoas, namora, todo mundo aqui está sabendo disso, é uma maravilha, isso realmente devia acontecer um a cada três meses que a gente tem que se recuperar, mas maravilhoso participar, extremamente bem organizado, parabéns à organização do festival, excepcional, de primeiro mundo realmente, a gente tem esse complexo de vira-lata, de primeiro mundo, como se realmente não fôssemos capazes, mas realmente, parabéns, é um prazer realmente estar aqui trabalhando internamente por conta da Noitada de Samba e ao mesmo tempo como jornalista também, com um olhar em perspectiva, parabéns, muito profissional. O Festival do Rio, ele vai nos projetar e projetar sobretudo o nome da diretora Série Leal e a sua competência para se cacifar para novos projetos. Esse é o Festival do Rio.